Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com a oportunidade, sou zagueiro, tenho 24 anos, características de imposição física, bola aérea, bom passe por baixo também, essas são as principais. Me sinto bem, até no fim da temporada vinha treinando normalmente, cheguei a ser relacionado para dois jogos e nas férias também descansei apenas cinco dias e aí já fiz um treinamento especial com o meu fisioterapeuta, então chego bem, chego preparado, confiante, fisicamente assim, bem, então nada que me impeça de jogar futebol. Cara, motivação a gente tem por jogar futebol, né, mas ainda ter a oportunidade de vestir a camisa do Havaí num ano tão importante que é o ano do centenário do clube, quem não quer, né, então eu vim com as melhores expectativas, sonho de coisas grandes, de conquistas, desejo é esse e ainda tendo o Alex como treinador, deve ter bastante aprendizado para tirar, né.